Venha conhecer a maior rede de restaurantes do Mato Grosso do Sul. E ela pertence à Rede Estadual do Ensino. Vamos saber mais sobre a nossa merenda? E aí, Abílio, conta pra quem tá vendo a gente como que funciona o processo. Vamos lá! A escola comprou os alimentos com base no número de alunos. Esses alimentos, 30% vem da agricultura familiar. Nós seguimos orientações de um sistema virtual, que nos ajuda a montar o cardápio, de acordo com o que temos disponível na dispensa. Pelo sistema, também temos um canal de orientação com nutricionistas, garantindo uma maior qualidade nutritiva das refeições. A dieta é adequada para cada ano. Eles sinalizam, por exemplo, na segunda-feira, qual a melhor combinação de proteínas para fornecer? Na terça, que tipo de carboidrato podemos colocar? Depois que definimos tudo junto ao sistema, partimos para a produção e montagem. A gente come três vezes aqui na escola. O lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde. São mais de 2 milhões de refeições servidas por mês e 348 idades escolares já contam com a merenda. Investir na rede estadual de ensino para um MS mais próspero. Governo de Mato Grosso do Sul. Educação bem feita faz o futuro dar certo.